O que você fez por Israel foi muito importante, Rabe. Graças a você e a sua família, eu e Melquias conseguimos sair daqui com vida e levar as informações para invadir Jericó. Não se iluda, filha. Esse salmão não é pra você. Amor e Preconceito Nós estamos aqui prestando homenagem a uma perdida. Além de Cananeia, essa criatura é uma prostituta, uma meretriz. A Bíblia, últimas semanas.